Olá pessoal, eu sou o Marquinhos, bem-vindo e eu trago hoje o Guia da Emily, uma personagem do elemento Dendro, utiliza a lança, acende com dano crítico e causa muito dano em times de queimadura. O ataque da Emily, sinceramente, não será de muita serventia, não gaste os seus recursos nele. Ela é uma personagem que fica fora de campo, ela entra, usa suas habilidades e dá lugar para outro personagem. Então, não preciso parar isto aqui. Sua habilidade elemental criará uma caixa que mais parece uma lamparina, inclusive a lamparina da Lisa. Esta caixa, periodicamente, disparará um projétil contra os inimigos em uma pequena área. Este projétil é chamado de Suspiro de Orvalho Puro. Quando há um inimigo que está queimando, a Emily ganhará um acúmulo de aroma a cada 2 segundos. Depois de coletar dois aromas, a caixa da Emily aumentará de nível, disparando um projétil a mais e aumentando o dano. Detalhe, o aumento de dano da caixa do nível 1 para o nível 2 é de mais que 100%. É o dobro, um pouquinho mais que o dobro de dano. Lembrando que a caixa começa no nível 1 e pode chegar até o nível 2 desta forma, mas sem contar que ela também aplica dano de Pneuma, que serve para desabilitar alguns monstros de Fontaine. Sua ultimate é sempre bom ter pronta, já que ela substitui a caixa existente para uma nível 3, por um curto período de tempo, e é bem curto mesmo, tá? Neste estado, os aromas próximos serão coletados e inimigos serão atacados por uma chuva de dendro. Essa sim causa bastante dano, por mais que o tempo dela seja bem pequeno. Quando acabar a duração da caixa nível 3, automaticamente uma caixa nível 1 será recolocada. Em resumo, você consegue ter a caixa dela o tempo inteiro, seja com a habilidade elemental, seja com a ultimate. A primeira passiva complementa muito o kit dessa personagem. Quando dois aromas forem coletados, a caixa nível 2 consumirá estes aromas e causará um dano dentro de, incríveis, 600% do ataque da Emily. A segunda passiva fará com que a Emily cause dano aumentado em inimigos com queimadura. O aumento de dano é de 15% para cada mil de ataque, podendo acumular em até 36%. E a sua última passiva diminuiu o dano levado por queimadura em 85%, que é um dos problemas desta reação. Vai falar que você já não experimentou o Thomas Burgeon e morreu para a explosão das sementes, hein? Pode falar, eu sei que você já fez isso. Vou falar apenas das duas primeiras constelações, que é o que normalmente a comunidade pega. A primeira aumenta o dano daquela primeira passiva, a de 600% de ataque, lembram? Em 20%. A segunda parte dessa constelação, quando aliados encadeiam queimadura, ou quando causam dano dentro contra um inimigo que está queimando, gera mais aroma. Mais aroma, ela bate muito mais. Lembra que ela precisa dos aromas para alpar as caixas dela. Então, tudo isso comba muito bem com o kit dela. A segunda constelação, eu acho bem quebrada. Quando a habilidade elemental, ultimate ou passiva causar dano, diminui a resistência dentro do inimigo em 30% por 10 segundos. Te lembrou alguém? A Narrida. Ela também consegue fazer isso nas condições corretas. Então, 30% de redução de defesa, mais caso você esteja utilizando Memórias da Floresta, cara, você quase que anula a resistência dentro do inimigo, caso ele o tenha. E agora é aquele momento que eu dou uma pausa no conteúdo para você absorver o conhecimento. E é claro, biscoitar. Então, se você ainda não é inscrito do canal e está gostando do conteúdo, deixe o seu like, compartilhe, inscreva-se no canal. Isso é muito importante, me ajuda no engajamento e faz com que eu consiga novas parcerias e consiga manter o canal. Então, não se esqueça, deixe o like, compartilhe, inscreva-se no canal e bora para o conteúdo. Já nos artefatos, não tem muito segredo. Existe um conjunto de artefatos que foi feito para ela. Se chama Reminiscência Incompleta. Esse conjunto, o conjunto de duas peças, proporciona 18% de ataque. E o conjunto de quatro peças, olha como foi feito para ela. Depois de sair de combate, ela faz isso o tempo inteiro, por três segundos, aumenta o dano causado em 50%. Em combate, se não houverem inimigos queimando por mais que seis segundos, esse bônus de dano reduzirá em 10% até zerar. Em resumo, a composição dela é de queimadura, então o inimigo sempre estará com burning, queimando. Quando existir um oponente queimando, aumentará 10% até alcançar 50% de aumento de dano. Então, é um conjunto muito forte para ela, não tem segredo. Agora, a Marquinhos não tem esse conjunto. O que dá para usar? Ataque-ataque. Como os multiplicadores dela são de ataque, ela possui, inclusive, passivas de ataque, coloca um ataque-ataque. Pode ser Reminiscência com Gladiador. Vai funcionar nessa personagem muito bem, mas caso você consiga farmar o set dela, vai no set dela. Se você está pensando nas melhores armas para ela, tome nota. A melhor arma para ela é a Eligia Lumidose. Não é segredo, é a arma temática. Para ela, ela tem um ataque base até legal, tem bastante taxa crítica. Na passiva, ela tem ataque em porcentagem e ainda aumenta o dano causado. Então, assim, é uma arma muito forte. Agora, se você não tiver ela, boas opções para você. Armas que proporcionam taxa e dano crítico, independente de quais são as passivas dessas armas. Você utiliza essas armas para equilibrar a build. Mas, na minha sugestão aqui, Roma é uma ótima arma para ela. Subjugadora de Calamidades, que é a arma da Shenri. É uma boa arma e é uma arma que estaca fora de campo. Por isso até que eu não vou colocar algumas armas aqui. Porque ela não vai estacar. Por exemplo, dá para utilizar a Jade nela? Dá para utilizar. A Jade funciona? Funciona pela taxa e pelo ataque muito alto da arma. Mas a passiva, você não vai conseguir estacar direito, porque ela não vai estacar fora de campo. Beleza? A Subjugadora das Calamidades, que é a arma da Shenri, funciona nela, porque a própria arma fala que pode ser estacável fora de campo. Outra lança bem legal, 4 estrelas, lança do duelo e a lança do Zhongli. Para quem tem ela aí parada na conta, é uma arma que proporciona bastante ataque em porcentagem e dá para utilizar nela. Então, em resumo, armas de ataque, taxa ou dano crítico. Qual é, Marquinhos? Tem outras armas free to play para ela? Tem, pessoal. Qualquer arma que dê ataque vai funcionar nessa personagem. Bom, pessoal, algumas dicas aqui sobre a Emily. Eu quero mostrar para vocês como a minha Emily está buildada. E aí, vocês podem se basear nisso. Vocês precisam lembrar que quanto mais ataque ela tiver, mais nós teremos valor nesta passiva aqui. Então, a minha Emily full build ficou com 2.258 de ataque, com 59 de taxa, eu vou aumentar essa taxa dela, e 192 de dano crítico. Marquinhos, o que você indica aqui? 70 acima de 180. Então, 70 de taxa, 180 de dano crítico. Se você tiver um 130, 140 de recarga, já está de bom tamanho e o ataque ficou bem ok. 2.200. Com isso aqui, ela consegue engajar bastante dano. Aí a galera vai falar, pô, Marquinhos, e a prof? Não vai fazer diferença? Neste caso, não faz tanta diferença porque eu não estou utilizando o Dendro com o Eletro. Quando eu utilizo o Dendro com o Eletro, aí sim eu tenho uma reação elemental que vai aumentar o dano da Emily. Já o Dendro com o Pyro, e ela é uma personagem feita para rodar com o Pyro, não tem isso, né? Nós vamos ter uma reação de queimadura. Então, se você buildar ela mais ou menos dessa forma aqui, tenho certeza que a sua Emily vai ficar muito bacana. E agora eu quero saber a sua opinião. O que vocês acharam da Emily? Gostaram? Não gostaram da personagem? A propósito, vocês acham que ela é uma personagem feita para os personagens de Natlan? Ou vocês acham que ela já funciona muito bem com os personagens que nós temos no jogo? Quero saber a sua opinião. E se esse vídeo foi útil para você, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar e inscrever-se no canal. Vejo vocês no próximo guia. Um grande abraço e até a próxima.